Olá, sou Claudemir Cassarotti. Estou vindo aqui mais uma vez para lembrar vocês que não se esqueça de dar o like, comentar, se inscrever no canal. A sua participação é muito importante aqui. E hoje vou tratar do assunto do diretor-geral da Polícia Federal, de uma entrevista, onde está gerando uma discussão muito grande entre os delegados da Lava Jato, que falaram sobre o assunto ontem, repercutiu por todas as imprensas do Brasil, um assunto muito delicado, uma vez que o diretor-geral antecipou ou teve a ideia de antecipar o resultado de uma investigação, no qual está sendo analisado pelo Ministério Público e pelos delegados da Polícia Federal, uma intimidação para que o resultado seja favorável ao governo. É bom lembrar que esse assunto já faz mais de dois anos que está sendo investigado. dizem, na segunda investigação, que o governo favoreceu uma empresa dos portos de Santos numa medida provisória. Medida provisória é aquela lei que o próprio presidente assina e executa imediatamente para depois ver se é aprovado ou não pelo Congresso. mesmo as empresas, a empresa envolvida, falando que não teve vantagem, mas ainda tem aquela mala de R$ 500 mil que o ex-deputado paranaense Rocha Loures saiu correndo com aquela mala de uma pizzaria e, segundo a Polícia Federal, os delegados da Polícia Federal, tudo aquilo é acerto exatamente dessa empresa. Tudo bem que foi o pessoal da JBS que pagou, que montou toda aquela cena, mas, segundo as investigações, leva a essa medida provisória. O governo nega, como é de costume, todo mundo nega, faz muitos anos que eu sou de profissão radialista, nunca vi um bandido, ladrão, qualquer outro sendo preso, na hora de ser preso, ele fala, não, realmente fui eu que roubei. Nunca. Sempre, não, não fui eu, não vi, não sei quem foi, enfim. É sempre a mesma história, a mesma história. E os bandidos de colarinho branco fazem a mesma coisa, mesmo pegos com a mala com dinheiro, saindo correndo uma pizzaria, eles falam que não é verdade, o dinheiro era uma ficção. Então, e agora vem o diretor-geral da Polícia Federal, numa entrevista, na agência de notícia internacional, falando que pode ser arquivado o inquérito contra o presidente da república. Isso, no mínimo, é uma intimidação, uma obstrução da justiça, uma antecipação de um resultado de uma investigação. Tudo isso é muito grave, vai, não sei como que a Polícia Federal vai fazer agora, vai investigar o diretor-geral da polícia. Se ele fosse um bom diretor, ele pediu o afastamento imediatamente, porque ele foi muito infeliz na sua declaração. Ele poderia ter tratado de muitos assuntos importantes junto à Polícia Federal, menos antecipar o inquérito. Isso é uma clara intenção de intimidar quem está investigando. Vamos lembrar que o diretor-geral é quem manda nos delegados da Polícia Federal. Então, isso é aquela história, aqui quem manda sou eu, você faz o que eu quero. Então, uma situação muito difícil, que vamos ver logo após o carnaval, qual vai ser o desfecho de toda essa história. Mais uma vez, as pessoas que têm a responsabilidade de dar uma transparência maior para as investigações, vêm em uma entrevista falando uma barbaridade dessa. Não tem mais condições. Como que pode uma coisa dessa? Um cidadão que recebe do dinheiro público faz uma declaração dessa muito difícil. Mas esse e outros assuntos estão sendo discutidos aqui no canal e também no blog, minhacalçada.com.br. Vá lá, que essa notícia vai estar lá também. Inclusive, a íntegra da entrevista da agência Reuters. Tá bom? Então, a sua participação é muito importante, tanto aqui, quanto lá no blog. Tá bom? E até logo mais para o próximo vídeo. Tá bom? Um abraço.